Oi amigos, bem-vindos a mais esse episódio nessa intensa ardoa batalha do Gin das Selvas, depois de velho, em aprender os princípios básicos desse fantástico jogo que é o Advanced Squad Leader. Para tanto, o Gin vem lançando mão dos Starter Kits, já vendo abordados conceitos básicos relacionados à infantaria e suas armas de suporte em vídeos anteriores do Starter Kit 1. Segue o link. Atualmente, o Gin está transitando pelo Starter Kit 2, onde tenta desvendar os meandros relacionados aos mecanismos de funcionamento das armas antitanques leves, como a bazuca e da artilharia, incluindo os morteiros, para os quais foi feito um clipe cujo link também segue acima. Como apoio para esses episódios, estão sendo utilizados o programa Vassal com seu módulo VASL. Neste clipe, o Gin vai tentar trazer o passo a passo de cada jogada feita de forma o mais gráfica possível, para aqueles que desejarem acompanhar o extremo detalhamento com que esse jogo é feito, com o mínimo de comentários possível. A ideia é que as etapas sejam inteligíveis para quem tem nenhuma ou pouca intimidade com as regras que regem o Advanced Squad Leader, da maneira o mais visual possível. Antes de prosseguir, o Gin pede desculpas antecipadamente pelos erros que possa vir a cometer, apesar de todo esforço empreendido pelo Gin, seja na leitura das regras ou assistindo a maioria dos vídeos disponíveis no YouTube sobre o assunto. Errare humanum est. Antes de prosseguir, o Gin pede com que esses vídeos sejam assistidos com uma certa indulgência em relação às táticas e estratégias pouco refinadas utilizadas durante as partidas, justamente pela falta de traquejo e experiência do Gin com este game. Neste episódio, vamos apresentar o cenário S-14, 888 Edson, onde teremos, como as grandes estrelas e novidades, a mazuca, portada pelos americanos, e os poderosos canhões antiaéreos de 88mm alemães. O pano de fundo desse cenário ocorre na Holanda, em setembro de 1944, em plena operação Market Garden, e nele vamos encontrar unidades paraquedistas da 101ª Divisão Aerotransportada Americana, que tem, como uma das missões mais importantes, ocupar a principal ponte que cruza o canal William Minna, próximo à vila de Zon. A aproximação desse objetivo se deu sem problemas, até as imediações da vila propriamente dita, onde posições dos temíveis canhões de 88mm foram encontradas e despejaram seu poder sobre as tropas americanas. Disputando essa batalha, por parte dos defensores, vamos contar com as seguintes unidades. 2 esquadrões de 1ª classe, 4-6-7, 4 esquadrões 4-4-7 de 2ª classe, 1 meio esquadrão de 2ª classe 2-3-7, 2 metralhadoras leves, 2 líderes 7-0 e 1 líder 8-1. Além dessas unidades, que não se caracterizam exatamente pela experiência ou poder de fogo, teremos duas unidades de canhões antiaéreos de 88mm, acompanhados por seus operadores 2-2-8. As forças atacantes americanas vão entrar no tabuleiro em duas ondas. A primeira vai poder entrar a partir do primeiro turno e vai contar com... 4 unidades 7-4-7, com a capacidade de fogo de assalto. 1 líder 8-1, em 1 unidade de bazuca. A segunda onda, que vai poder adentrar no tabuleiro a partir do segundo turno, vai contar com... 7 esquadrões 7-4-7. Um líder 9-1, e outro, fantástico, de 9-2. Vou contar ainda com uma metralhadora média e mais duas unidades de bazuca. Cada um dos antagonistas tem seus pontos fortes e fracos. Como pontos fortes dos alemães, temos as unidades FAC-88. O terreno, com abundantes localizações com grandes modificadores defensivos das casas de pedra. E a possibilidade de se instalar em posições elevadas, de onde vão ter excelente linha de visão sobre as unidades americanas. Ponto fraco, teremos a inexperiência das unidades, que além de não contarem com unidades de elite, ainda apresentam o Experience Level Rating de 3, que vai fazer com que essas unidades tenham sua qualidade reduzida com maior facilidade. As forças americanas, além de serem consideradas como forças de elite, com um elevado Experience Level Rating de 5, vão ter como pontos fortes o enorme poder de fogo que vão contar. Portam granadas de fumaça com a possibilidade de 50% de sucesso nas tentativas de lançá-las. A capacidade de fogo de assalto, que lhes dará enormes vantagens na Advancing Fire Phase. Além de contar com a presença de três ótimos líderes. Desvantagens se encontra o fato da necessidade de avançar em direção ao objetivo de forma rápida, sob forte resistência alemã, que vai estar ocupando posições defensivas em áreas privilegiadas do terreno. As unidades alemãs vão se posicionar primeiro, abaixo dos axes de número 7, que são delimitadas pela linha azul. A primeira onda americana pode entrar a partir do primeiro turno, a partir dos axes de cor fúcsia. A segunda onda americana vai poder entrar através dos axes de cor verde. Como condições para a vitória, temos a necessidade de que os americanos consigam retirar ao menos 7 pontos de vitória pelos axes delimitados pela cor vermelha ao sul. Para cada esquadrão que se retire do tabuleiro, pela área especificada, os americanos ganham 2 pontos de vitória. Os meios esquadrões valem 1 ponto. O líder menos 2 vale 3 pontos. O menos 1 vale 2 pontos. E os líderes menos 0 vale 1 ponto. Bem, amigos, com as condições envolvidas apresentadas, poderíamos passar a apresentar essa intensa batalha em nosso próximo clipe, para o qual esperamos contar com a vossa estimada audiência. Fiquem bem, fiquem seguros. Namastê. Fiquem bem, fiquem bem. Fiquem bem.